Oi pessoal, hoje a gente vai gravar vídeo Tipos de Crianças na Quarentena Fala aí, qual tipo de criança você acha que você é, gente, na quarentena? A gente tá tendo que ficar em casa, né, Jennifer? Pra proteger todo mundo, né? Então digam qual criança você é dessas que a Jennifer vai gravar E Jennifer, conta pra eles o que você criou por causa dos 100 inscritos Em comemoração aos 100 inscritos O Instagram! O Instagram! Ah, isso aí! Você pode entrar lá! Chama Mundo da Jennifer Oficial Sim! Sigam ela, né, gente? Então... Já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito Bota o dedo no sininho e vamos começar esse vídeo! O primeiro tipo de criança é que ela só quer dormir, dormir, dormir Filha, acorda, filha! Acorda! Não é porque a gente tá em casa que tem que dormir o tempo inteiro, não! Vamos acordar! Anda, filha! Até o seu urso já acordou! Anda, acorda! Filha, não! Você tem que estudar, você tem que ajudar a mamãe, o papai, você tem que comer, você tem que tomar banho... Como que nós vamos fazer, hein? Não! Tá achando que a quarentena é pra você dormir 40 dias? Sim! Claro que não! Pode sair de baixo dessa coberta! Hum, hum! Acorda! Já tá claro o dia! Ai, meu Deus do céu! Viu? Ela acha, gente, que ela tem que dormir 40 dias na quarentena! Pelo amor de Deus! Ô, filha, é difícil de acordar! Tem aquele tipo de criança que ela só quer ficar no celular! Não adianta falar, filha, vai brincar, que ela continua! E ela nem escuta! Jennifer! Filha! Jennifer! Jennifer, você já fez seu dever de casa? Não, velho! Jennifer, você sabe que a professora tá mandando tudo lá no aplicativo, né? Ela tá mandando dever de casa, ela tá mandando nos trabalhos, mesmo que você não está na escola, indo pra escola, estão chegando as atividades lá naquele aplicativo! Jennifer, para de ver vídeo, minha filha! Você tá... Filha, presta atenção! Você está vendo vídeo desde a hora que acordou? Vai ficar toda a quarentena assistindo vídeo? Não! E quando voltar pra escola não tiver uma tarefa feita? Ah, eu falto de aula! Errou! Ah, meu Deus do céu, viu? Tem aquele tipo de criança que só quer estudar! Não adianta, filha, vai brincar! E ela continua estudando! Filha! Hum? O que você está fazendo? Pra parar a casa! Filha, você tá estudando desde a hora que acordou? É, porque, mãe, quando eu chegar na hora da prova, eu vou estar adiantada! Eu sei, filha! Só que eu olho pra você ver! Esses dias nós estamos ficando em casa por causa da quarentena! Tudo bem! Tem que estudar porque quando voltar as aulas vai ter a prova! Só que, filha, desde a hora que você acordou, você só estuda! Você não almoçou! Você mal, 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 mal foi ao banheiro! Nem água estou vendo você beber, filha! Sim, tem que estudar! Mas tudo na hora certa, né? Senão você vai passar de noite estudando o tempo todo, sem parar, sem parar, sem parar! E não vai fazer mais nada! Temos que ter o horário de estudar! Pode ser, por exemplo, no horário da aula, que seria a aula! Quando eu voltar as aulas, eu vou estar adiantada! Aí vou tirar desde a prova! Ai, filha, então tá bom! Que menina estudiosa que eu tenho! Tem aquela criança, só fica no celular jogando! Não come, não toma banho, não quer fazer nada! Só jogar! Pula, pula! Filha, o que você está fazendo? Jogando! Até agora! Vai, pula, pula, pula! Filha, você tá jogando desde a hora que você acordou! Não, mãe, que quarentena! Filha, não! Não é férias, filha! Você tem que estudar, você tem horários! Porém, tem que me ajudar, tem que arrumar seu quarto! Você arrumou seu quarto, hein? Não! Você não arrumou seu quarto? Sim! Meu Deus, você dormiu e acordou com a mesma roupa! Sim! Gente, não! Quarentena não foi feito pra fingir que é férias, não! Pode levantar daí! Quando voltar as aulas, você vai ter tirado zero na prova que você nem estudou! Não! Então, me devolve aqui de novo! Não! Sim! Não! Sim! Não, eu vou despertar! Por favor! Tem aquela criança que ajuda a mãe, que ajuda o pai, ajuda todo mundo! Faz tudo certinho! Lá, lá, lá! Eu tô limpando! Lá, lá, lá! Filha! Oi! O que você tá fazendo? Limpando, te ajudando! Ah, muito obrigada! Você já fez as tarefas do seu pra casa? Já! Ai, que ótimo, estudou! Sim! Aqueles exercícios que estão lá no aplicativo da escola, pra fazer durante a quarentena, você tá fazendo? Sim! Transou? Já! Ah, arrumou o seu quarto? Sim! Limpou o seu quarto todinho? Sim! E agora ainda tá arrumando a mesa pra mim? Olha aqui que linfinho! Que filha maravilhosa que eu tenho! Filha, pode brincar um pouquinho agora, você já fez todas as tarefas e ainda me ajudou? Não, não! Eu tô ainda limpando! Vai continuar me ajudando? Sim! Vai abrir mão de brincar, depois de estudar e arrumar o seu quarto pra me ajudar? Sim! Muito obrigada, viu filha? Uhum! Que filha legal que eu tenho, gente! Tem aquela criança que só quer brincar, não ajuda o pai, não toma banho, só brinca, nem quer dormir! Não! Ei, ei, ei! Não, não, não! Ei, ei, ei! Uhum! Uhum! Jennifer! Oi! Você já estudou? Não! Arrumou o seu quarto? Não! Jennifer! Ah, ah! Você não fez nada! Nada! Você tá brincando desde manhã? Nada! Filha, já tá no final da tarde, você não fez nada além de brincar? Ó, vou voltar daqui 10 minutinhos e quero ver esse quarto arrumado e você fazendo a tarefa, beleza? Sim! Uhum! Filha! Oi! Eu não falei pra você fazer a tarefa? E o que que você tá fazendo andando de patinete? Hã? Hã? Digo eu! Vai lá fazer a tarefa, eu vou te dar 2 minutos pra você estar naquela mesa. Falei pra você parar de brincar e fazer o que tem que fazer. Ah, meu Deus do céu! 2 minutos, mesa, tarefa. Beleza? Ah, vou! Tem aquela criança que fica brava, só porque não pode sair. Fica lá, lá, assim, ó. Jennifer, que cara amarrada é essa? É porque eu nem posso sair pra escola, posso sair pra encontrar meus amigos, não posso sair pra nada. Quarentena, filha. É pra ficar em casa, pra se proteger. Olha esse vírus que tá aí fora e você querendo sair, Jennifer. Cadê o vírus lá fora? O vírus a gente não enxerga mesmo, não. E você tá aí preocupada em sair de casa? Eu tô preocupada em te deixar em casa? Nem eu tô trabalhando. Seu pai não tá trabalhando, seu pai não tá saindo, nem eu. Ninguém tá saindo. E você tem a sua avó em casa. Você tem que proteger a sua avó também. E você querendo sair de casa, Jennifer. E vai ficar emburrada. Você já estudou pra estar emburrada desse jeito? Não. Ah, você já arrumou o seu quarto pra estar emburrada desse jeito? Não. Essa preocupação em sair de casa é falta do que fazer. Você tem tarefa da escola, você tem que me ajudar, tem que arrumar seu quarto. E melhora esse rosto. Não quero menino emburrado aqui dentro de casa porque tá tendo que ficar em casa. O Brasil inteiro tá ficando em casa. Ah, meu Deus do céu, viu? Tem aquela criança que tem medo de tudo. Tem medo de sair até no quintal. Jennifer, o que você tá fazendo aí embaixo? É porque eu tô com medo do tal aí, ó. Do bicho aí. Que todo mundo tá falando. Filha, você vai ficar então aí debaixo da mesa escondida o tempo inteiro? Sim. Eu prefiro ficar aqui em vez de pegar esse bicho aí. Ai, meu Deus. Que exagero, filha. É só ficar em casa igual todo mundo. Não precisa ficar em casa debaixo da mesa. Vem. Vem comigo. Vem, filha. Então fica aí. Você vai comer aí? Vai dormir aí? Então vou buscar seu colchão. Pode ser? Vem aquela criança que é obediente. Ela ajuda o pai, a mãe. Faz tudo certinho. Ela ajuda muito e obedece. Filha, o que você tá fazendo? Eu tô colorindo, mãe. É, filhinha? Ah, beleza. Aqui, quando terminar de colorir, vamos fazer a tarefa de casa? Claro, mamãe. Ótimo. E depois nós vamos fazer o almoço. Tá bom. Ótimo? Sim. Sabe que você é muito, muito obediente? Muito obrigada, mãe. Isso. E aí hoje nós temos que dormir mais cedo pra acostumar com a nossa rotina, né? Porque quando voltar tudo ao normal, você tem que estar acostumado com os horários, né? Tá bom. Então pode ser? Uhum. Acaba de colorir tarefa, depois nós vamos fazer o almoço e depois nós fazemos os estudos da tarde. Pode ser? Pode, mãe. Então tá, minha filha. Você é muito obediente. Muito obrigada, mãe. Tchau. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nesse celular, se inscreve no canal se não for inscrito. Bota o dedo no sininho. Siga o Instagram, né? Agora a gente tem que falar isso. E legal demais, né? Sim. Fica sempre em casa. Lava as mãozinhas, né? Tudo direitinho. Faz tudo direitinho. Então, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.